Olá minha gente, aqui é André Leão e esse é meu canal. Estamos onde, portanto, rodear vinheta. Olha aí gente boa, essas pessoas aqui, nota 10, com atendimento. Gente, Lagoa Seca está de parabéns. Vou deixar agora com o Wagner Fazendeiro de Sem Fazenda. Aqui é o Fazendeiro de Sem Fazenda, diretamente do Bada Simone. Aqui o cardápio é variado, olha. Arromadinho, arroz com charque, pisteca de boi, picado, tripa, caldo variado, pavo, caldo assimbolado, frango com passa, buchada, queijo. Tudo de bom tem aqui, no Bada Simone. Sem falar da sopa, viu? A sopa, olha, uma delícia. A sopa na segunda-feira, 08 cento. Eu já tomei uma, mas vou querer outra de novo, que é uma delícia. Parabéns às meninas aí, viu? O nome da jovem? Vamos lá. A outra jovem? Sun. Vai, está aprovado. Aprovadíssimo. Mas não vai pedir mais não, né? Oxe, ela já está esquentando de novo pra mim. Gente, então você vê a simplicidade que somos os paraibanos. Quando eu digo assim, ame o seu estado, ama a sua cidade, ama a sua região, a sua cultura. Então é isso, simplicidade. A família é e sempre será a base de tudo, né? Pratica o bem, você terá o bem. Tenha fé em Deus, não desista do seu sonho. Tenha fé que você chega lá. E a amizade é a coisa mais importante desse mundo também. É, e minha gente desse frio só vai uma sopinha mesmo. Eu também não vou querer piso. Eles só falam em comida. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Então, gente, deixa o like, comente, dê essa força aí. Somos pessoas simples, mostrando pessoas simples. E aí, estamos juntos e misturados. E até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer. Valeu, gente boa. E na segunda, não fique em casa não, viu? Venha pro bar da Simone. Aqui é o lugar. Pronto. Pronto. Até a próxima, valeu, tchau.